O Novo Classic Barradas é parceria da Lopes com a RRG. Três dormitórios, uma suíte com terraço, sala com varanda, uma ou duas vagas você vai escolher. Três opções de planta, lazer completo no térreo e na cobertura. E fica na rua Dom Constantino Barradas, 88 na Saúde. Parceria da Lopes com a RRG.